Oi galerinha, hoje a gente vai jogar Bombapete, eu sou Atlético de Madim Eu sou o Sevilha Vai começar o jogo, começa o jogo Sevilha Atlético de Madim Jogo da La Liga né, de 2023 e 2024 Vai lá, Sevilha chegando aí Vai todo de longe Pra fora Quase igual aí do Sevilha Chegando aí, vai lá Tira Já deixa o seu acidente e inscreva no canal né Também ative as minhas informações pra não perder nenhum vídeo do canal Começa aqui Ajeitou Bateu Quase mais um gol Do Sevilha Mas por quanto será zero ainda Vai lá, Sevilhueta No Griezmann Tira a bola aí Ligão do Sevilha Falta Falta Hackkit Batou de longe Fora Quase igual Por começar o jogo da La Liga né, de 2023 e 2024 Sevilha Sevilha todo de branco Quase 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 De vermelho O Edson Luizmann Barrios Não consegue ir pra ataque Tentico de Madim Agora chega Mas tocou errado Vamos jogar agora Quase sem ataque Tentico de Madim No gol No gol Acunha Toca ali no Hackkit Toca no Somaré Não consegue passar Chegando a 30 minutos já de jogo Morata Chegando o Tentico de Madim Vai lá Passou Tira da Liga O jogo quase não teve chance Até agora Foi disputado Tira lá Sou NC Chegando o Tentico de Madim Tira Sérgio Ramos Dá no Hackkit Ajeitou Vai passando Vai perder a bola Pablo Barros Dá um lançamento Por Depay Que é falta Para o Sevilha 0x0 Ainda no 0x0 Ainda no jogo Tem que chegar agora o Sevilha Tira o O Sevilha Já acaba o primeiro tempo Já acaba o primeiro tempo Começa o segundo tempo 0x0 Ainda 0x0 Posso comer Toda ainda no jogo Entre Sevilha Até que o Madim Vai NC Tendo que chegar agora Adianta a bola Sevilha Chegou Bateu O Sevilha Abre para cá Abre para cá Joga o Marroquino Faz 1x0 para o Sevilha Fui O Sevilha O Sevilha O Sevilha Abre para cá Agora nesse segundo tempo Abre o Sevilha O Sevilha Abre para cá Tira a bola Tira lá Vai para o Barrios Bateu de longe Defende Dimitrovic Dá na cunha Hakti Hakti Sou da La Liga Trocou Mariano Dias Passou Bateu Defende O Greg Quase trocou do Sevilha Agora E vai chegando Tentando mais Sou O Hakti Tirou isso Dá no Griezmann Deu lançamento Para o Depay Passou ainda Continua com a mola Não Bateu Gol Atletico de Badim Depay Empata o jogo agora Faz 1x1 Nesse segundo tempo Foi lá Pegou a bola Ficou a cara com o goleiro Bateu Foi gol 1x1 Pelo tempo foi 0x0 Já vai com 2 gols no tempo Em 20 minutos Agora sai o Sevilha Ajeitou Vai ter peda a bola Tira lá Morata Tira Sérgio Ramos Dá no Hakti Tima a peda a bola Tima a dita pela virada Vai passando Morata Lançou Vai Tira a bola Sérgio Ramos Sérgio Ramos Bateu 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 O goleiro O goleiro Bateu Bateu O goleiro saiu Ficou com o goleiro naquela hora Bateu no gol Bateu 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 Com o atleta Lorata Troi Mais um Terceiro gol do Atlético de Madrid E venço o jogo Ele passou o like O que tempo de depai? Agora ele passou direto Bateu Bateu Troi 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 Acabar o jogo E acaba o jogo 3x1 Para o Atlético de Madrid E o ganho de gostar do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E não esqueça de ativar as notificações E até a próxima Tchau